Atena 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 Póssi, Dú. Sua cosmo-energia é extraordinariamente poderosa. A única pessoa que tem uma cosmo-energia, sim, é Athena. Ainda não foi. Certo. A CIDADE NO BRASIL Sinto uma terrível cosmo-energia emanando do corpo dele. Com certeza ele é o imperador do mar. Julian Solo agora é um verdadeiro deus. Mulher, você também é um daqueles que lutam para salvar Atena. Isso mesmo, Poseidon. Eu só vim para acabar com você. Bobagens! Como se atreve a lutar contra um deus? Eu não posso me mexer. Estou totalmente paralisada. Vá embora daqui, mulher. Este lugar é o menos indicado para você. Vá embora já! Eu vim até aqui e não vou embora. Como poderia fazê-lo sem pelo menos revidar um ataque? Com certeza, você morreria se tentasse isso. O que há de errado? Eu não posso sentir nenhuma força em mim. Não, não apenas a força, e sim tudo. Tudo está sendo sugado. Então este... É o poder de um deus. Sim!